RTP continua desta forma a entrevistar os vários candidatos presidenciais. Hoje é a vez do candidato Paulo Moraes, foi militante do PSD até 2013, foi vice-presidente do Rio na Câmara do Porto, hoje é professor universitário e faz do combate à corrupção a sua bandeira eleitoral. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Como é que viu, já que acabou a entrevista agora, como é que viu esta entrevista de José Sócrates dada nesta altura? Acha que neste caso a justiça está a funcionar ou que ele terá alguma razão em dizer que está a ser vítima de um julgamento político e que a justiça está a falhar com ele, como falha com muita gente? Relativamente à matéria de José Sócrates, quanto ao seu tratamento pela justiça, eu acho que ele eventualmente está a ser tratado como todos os outros presos, que estão presos preventivamente, muitos deles não conhecem a acusação, e portanto o tipo de tratamento que José Sócrates tem pela justiça portuguesa é o tratamento que todos têm, e não vejo nenhuma razão para ele ter um tratamento de favor, e para além do mais é um tratamento que deriva do tipo de legislação que ele próprio fez. Agora, quanto ao José Sócrates político, deixo-me aproveitar um ensejo para dizer o seguinte, Sócrates é dos grandes responsáveis pela corrupção na política em Portugal. Foi no tempo do José Sócrates que se fizeram os contratos de parcerias portuguesas privadas verdadeiramente ruinosos, nomeadamente as ex-seculte, que garantem ainda hoje, em 2015, rentabilidades de 20 e tal por cento ao ano aos concessionários das autostradas, e foi também no tempo de José Sócrates que se nacionalizou o BPN, assumindo 7 mil milhões de prejuízo e deixando aos antigos donos do BPN todo o resto das propriedades da sociedade lusa-negócios. Mas isso foram decisões políticas, não é? Não. Que tiveram implicações judiciais que estarão ou não a ser averiguadas, não é? Acha que ele tinha que ser julgado por isso? Pelas PPPs e não, por exemplo, pelo que está a ser acusado agora ou a investigar? Eu acho que as PPPs são outra matéria que poderíamos falar, mas de qualquer forma... Não, mas relativamente ao problema de Sócrates, Sócrates está a ser acusado de quê? Em termos políticos, mantinhamos a questão política, de ter vivido, depois de ser primeiro-ministro e sem ter recursos, à custa de amigos. O que é particularmente grave, porque viver à custa de amigos é grave quando se faz uma vida da ostentação como ele fez. Mas o que é mais dramático, e José Sócrates não disse isso na sua entrevista, é que ele viveu, depois de ser primeiro-ministro, de forma faustosa em Paris, à custa de amigos ligados ao Grupo Lena. Grupo Lena que ele transformou, enquanto primeiro-ministro, no maior fornecedor do Estado português, por exemplo, em 2009. Sócrates não referiu isso... Portanto, acha bem este processo de correr da forma como está a decorrer? A investigação como está a ser feita? A detenção? A prisão? Ou seja, a minha pergunta, até porque se o abandono é o combate à corrupção, se a justiça está, neste caso, a funcionar? Bom, se a justiça está a funcionar bem, eu não poderei dizer nunca, porque não conheço o processo, nem tenho informação para esse efeito. Pronto, mas daquilo que sabemos, a detenção, a prisão e a investigação. Acho que é importante que a justiça investigue um ex-primeiro-ministro que assume que não tem recursos para viver, e que vive à custa de um amigo, cuja empresa ele transformou no maior fornecedor do Estado português. Há aqui, claramente, uma troca de favores. Depois, que tipo de crime configura esta troca de favores? Isso naturalmente cabe aos magistrados e aos tribunais. E acha que José Sócrates é um caso único, ou é o primeiro que, de facto, está a ser investigado por isso? Um caso único de corrupção na política em Portugal, obviamente. Não, a ser investigado e a poder ir a julgamento e a ser preso. Porquê é que foi a ele e não a outros? Aliás, têm dito que todos os outros têm feito a mesma coisa, e governos incluindo o partido... Absolutamente, os vários partidos, claro. Porquê é que foi a ele e não a outros? Isto porque levanta-se a questão se é aqui também um caso político, uma perseguição política. Repara que o caso dos vistos Gold persegue, digamos, ministros e ex-ministros do PSD. Portanto, não acho, pelo menos aparentemente, não há uma perseguição à Domine ou até ao Partido A ou ao Partido B. O que acontece, isso sim, é que desde que mudou o Procurador-Geral da República, com a nova Procuradora, tem havido da parte da Justiça uma vontade de atuar que, objetivamente, com o Procurador-Geral anterior, não existia. Isso quer dizer o quê? Que o antigo Procurador-Geral da República não desempenhava as suas funções? Estava dependente de algum poder político? Quer dizer que o antigo Procurador-Geral da República não desempenhava as suas funções, sim. Mas já estava condicionado politicamente? Isso terá que lhe perguntar a ele. Agora, claramente, eu posso dizer que o antigo Procurador-Geral da República não desempenhava devidamente as suas funções. Muito bem, o senhor é candidato à Presidência da República, tem e é público o combate que tem feito à corrupção, ou pelo menos as denúncias que tem feito, mas também muita gente diz que faz as denúncias, mas sem consequências. Ou seja, o senhor já disse também que quem tem que investigar são as autoridades judiciais e são os tribunais. Mas quando se faz acusações graves contra Primeiro-Ministro, contra grupos económicos, não deveriam ser fundamentadas? E são sempre fundamentadas. A corrupção... No seu caso, quando fez essas denúncias, a Assembleia da República, por exemplo, na Comissão do BES, já várias vezes, substancialmente, falou sobre isso. Foi dito, foi chamado, e dizem que apenas como prova deu o seu testemunho e alguns recortes de jornada. Relativamente ao BES, eu não fui chamado. Foi pedido a sua colaboração. Foi pedido a minha colaboração, e vou dizer porquê. Porque quando houve aquela Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES, eu tinha conhecimento, e muita gente tinha conhecimento, de uma lista de pessoas beneficiadas, pessoas em Angola, ligadas ao MPLA e ao Presidente de Angola, que tinham beneficiado de empréstimos do BES, quer em Portugal, quer em Angola, a começar pela irmã de Zé Eduardo Santos, que tinha beneficiado de um empréstimo de 800 milhões de dólares para desenvolver um projeto imobiliário perto de Luanda, com o promotor imobiliário José Guilherme, aquele que deu os 14 bilhões ao Ricardo Soltar. E onde é que estava a lista? Ora bem, essa lista existia, demos só licença de concluir, essa lista existia em Angola, circulava em Angola, os próprios jornais de oposição em Angola falavam dela, e a minha perplexidade na altura é, então como é que a Assembleia da República em Portugal não conhece os jornais que circulam no meio da rua em Angola, nem conhece a lista. E tendo eu dito isso num canal de televisão, recebi um pedido da Comissão Parlamentar no sentido de mandar a lista e mandar, digamos, a fundamentação. E o que é facto é que eu tive, enfim, foi a opção que fiz, foi mandei-lhes os jornais que circulavam em Luanda, que eu achava que eles deveriam conhecer, e mandei também a lista. É evidente que uma Comissão Parlamentar não teve coragem de pegar na lista, porque tinha nomes muito ligados a José Eduardo Santos e, como sabemos, o poder político. Mas essa Comissão Parlamentar tem todos os partidos, e há ali partidos que combatem o poder angolano. Sabe que todos os partidos, infelizmente, têm ligações Angola... Incluindo o Bloco de Esquerda e o PCP? Repara, o PCP tratou a MPLA como um partido irmão. O Partido Socialista é sócio do MPLA na Internacional Socialista. Os partidos ditos de direita... O Bloco de Esquerda, por exemplo. O Bloco de Esquerda é uma exceção honrosa neste processo de Angola. Mas também é verdade que o próprio Bloco de Esquerda não utilizou essa lista. O Bloco de Esquerda tem essa lista das pessoas beneficiadas com empréstimos. Por que é que isso não aconteceu? Em sua opinião, e para irmos direto também àquilo que defende, quer dizer que nada se aproveita em termos partidários na Assembleia da República? Sabe que na Assembleia da República há dois tipos de deputados. Há deputados que andam a fazer negócios e há depois um conjunto deles que, apesar de não estarem envolvidos em corrupção, como não querem perder o poder político que têm, digamos, o lugar deputado, o peso político, acabam por não denunciar esses. E eu reparto, na Assembleia da República... Não, pergunto-lhe, são todos. Cúmplices são todos, claramente. Na Assembleia da República nós temos 230 deputados envolvidos diretamente em negócios, em corrupção, ligados a sociedades de advogados, grupos económicos, serão 50, portanto é uma minoria. O problema é que todos os restantes, para não perderem o lugar, sabem que não podem afrontar esses interesses económicos e esses casos de corrupção, claramente. Acha que os partidos de esquerda, e volto ao Bloco de Esquerda, por exemplo, e ao PCP, têm medo de afrontar o PSD e o CDS, por exemplo, nessa questão? É estranho, porque é que realmente não combatem a corrupção ferozmente, como eu gostaria que eles combatessem. Acha que não fazem? Não, não fazem, claramente. Então, se o senhor fosse eleito Presidente da República, o que é que faria a essa Assembleia da República, que manifestamente não confia? Dissolvia imediatamente a Assembleia da República? Não, se eu fosse eleito Presidente da República, a primeira medida que eu tomaria era justamente nos termos constitucionais, convocar extraordinariamente a Assembleia da República, para que a Assembleia da República, com um ponto único, decidisse algo que o Estado português está obrigado, que é uma estratégia global de combate à corrupção. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que Portugal assinou, Portugal está obrigado a ter uma estratégia global de combate à corrupção. É claro que essa estratégia global de combate à corrupção tinha que incluir desde logo dois pontos. Primeiro era o combate à corrupção na própria Assembleia da República. Nós não podemos ter um conjunto de advogados que estão na Assembleia da República apenas para fazer negócios para os grupos económicos que estão a servir. E para além disso, tinha que criar uma unidade de missão, isto tem a ver com a conversa anterior, que fizesse uma análise aos negócios de Estado de dimensão dos últimos 10 anos, nomeadamente as parcerias co-privadas, a nacionalização do BPN e todas as privatizações, a maioria das quais foram feitas... Mas como é que fazia isso? Obrigava os deputados que estão na Assembleia a aprovar isso? A fazer a lei que o senhor, como Presidente da República, entendia que devia ser? Não são esses os poderes do Presidente da República? Não, os poderes do Presidente da República... Não pode obrigar os deputados na Assembleia a aprovar uma lei. Não, posso obrigar a Assembleia da República a debruçar sobre essa matéria. Nunca ninguém o fez, é verdade. Aliás, eu quando digo... A Assembleia nunca foi convocada extraordinariamente pelo Presidente da República em matérias nas quais deveria ser convocada... Mas repara uma coisa, está a falar de uma Assembleia que me acabou de dizer antes que não confia. Portanto, como é que esses deputados iriam aprovar algo... O senhor não tem confiança neles. Portanto, como é que resolvia esse problema? Penso que poderia ser uma inovação que era aqueles deputados que de forma cúmplice estão calados, finalmente tinham oportunidade de mostrar algum serviço. Há um ditado português... Mas isso era forçar a Assembleia da República? Absolutamente. Mas o Presidente não tem esse poder. Tem esse poder. Pode sugerir. Não pode forçar. Não pode pegar na mão de cada deputado e dizer como é que vai votar. Não. O Presidente tem a prerrogativa de convocar o Parlamento e exigir que o Parlamento crie uma estratégia global de combate à corrupção. Agora, como é que é, em termos legislativos, que saia essa estratégia? Naturalmente isso depende dos deputados. E ainda bem que assim é. Quem tem o poder de legislar é o Parlamento. Mas o Presidente tem o poder de obrigar o Parlamento a legislar sobre esta matéria. O senhor já fez várias críticas a vários partidos, nomeadamente ao PS e ao PSD. Diz que os dirigentes desses partidos estão envolvidos nesses negócios, como disse agora aqui. No entanto, o senhor foi militante do PSD até há pouco tempo. Por que é que demorou tanto tempo a perceber isso? Afinal de contas, fez parte de todos esses partidos. E isso não é novo, não é de hoje. Eu fui militante do PSD, dirigente nacional do PSD durante muitos anos, e tentei sempre, militantemente dentro do partido, combater estes fenómenos. Aliás, houve até algumas tentativas de me pôr em fora do PSD ao longo dos anos. Mas eu estive dentro do Partido Social Democrata, enquanto entendi que o partido era regenerável. Quando é que eu cheguei à conclusão que isso jamais aconteceria? Justamente com esta última direção de Pedro Passos Coelho. Só esta direção é que prejudicou o PSD? Não, todos prejudicaram. Mas o senhor estava lá. Podem dizer aos seus adversários que também foi cúmplice nesse caso. Não foi cúmplice, porque em cada momento, ainda bem, agradeço-lhe imensa a pergunta, porque em cada momento, e há atas, há documentos, em cada momento, em todas as reuniões, eu combatia este fenómeno dentro do PSD. Não, mas sempre a combater-se no partido, porque dizia que estava a fazer negócios. Não, sempre combatendo. Eu estive no PSD, enquanto achava que o partido era regenerável. Mas sempre a combater. Não há um mês, um ano, um semestre, em que eu, dentro dos órgãos do partido, não tenha combatido o fenómeno da corrupção, e muito se fez. Deixe-me recordar, eu quando estive na Câmara do Porto, o tema central da campanha eleitoral que nos levou à eleição, foi justamente o combate à corrupção, em que estavam também envolvidos, na altura, atores ligados ao PSD. Mas a minha pergunta é, demorou tanto tempo a perceber que não se regenerava o partido onde estava, e que esses negócios se mantinham? Mas isto agravou muito nos últimos anos. É que aos 18 anos, salvo erro, foi inscrever-se no PSD. Sim, 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 é verdade. E fica até 2013. São muitos anos para não perceber o que é que se passaria no Brasil. Não, mas eu sempre percebi o que se passava na corrupção na política. Achei, em determinado momento, durante muito tempo, que havia a hipótese de regeneração, e só saí quando perdi qualquer resta de esperança de que o partido se regenerasse. E hoje, quando olha para o governo que temos, acha que este governo do Partido Socialista, com o apoio de outros partidos de esquerda, tem um poder legítimo para governar Portugal? Ou concorda com o seu antigo partido que diz que é ilegítimo este governo? O poder do governo é legítimo, não tenho qualquer dúvida. Do PS? Do PS. O partido que está no poder, hoje, no governo, tem toda a legitimidade a governar, se cumprir dois aspectos. Uma é, obviamente, manter o apoio parlamentar. Mas penso que isso, não sabemos o que dirá o futuro, mas se continuar a manter o seu apoio parlamentar, poder-se-á manter. Sendo certo que se eu for eleito Presidente da República, os orçamentos que o governo apresenta ao Parlamento, para serem aprovados, naturalmente, têm que cumprir a Constituição, o que não tem acontecido até aqui. Um dos aspectos mais dramáticos dos últimos anos é que tem havido uma cumplicidade entre governos do PS e do PSD, no sentido de permitir que o orçamento tenha regras claramente inconstitucionais, para favorecer grandes grupos económicos. Posso lhe dar dez exemplos? Portanto, está satisfeito com um governo que tem o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, que combatem isso mesmo. Vamos ver. Coloca-se mais ao lado destes partidos nessa matéria. Só poderei tomar uma posição sobre essa matéria quando vir o orçamento de Estado aprovado. Mas já vimos as ideias de cada um. Não, mas atenção, que quero o PSD, quero o PSD. Estamos a falar sobre taxa, ainda hoje a discutimos, falamos... Não, mas há aspectos mais importantes, dê-me licença, que é... Atribuir as pensões às pessoas? Neste momento, nos últimos anos, desde os governos do Engenheiro Guterres, que acontece algo que é completamente inconstitucional e que um Presidente jamais poderia permitir, e que tem a ver com a questão fiscal. O artigo 104 da Constituição, que diz qual é o nosso tipo de impostos, diz diversas coisas, mas diz nomeadamente que os impostos sobre património têm que ser proporcionais ao património. Parece justo e equitativo. Acontece, porém, que em Portugal, uma família normal, que viva num T3 ou num T4, paga em mim, mas um promotor mobiliário que tenha cento e tal apartamentos na Baixa de Lisboa tem isenções de IMI. E essas isenções de IMI são claramente inconstitucionais. E os sucessivos orçamentos têm permitido que isso aconteça. Volto a dizer, esse discurso aproxima-se muito, por exemplo, do que defende o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Pergunto-lhe só se, politicamente, se identifica mais, nesta altura da sua vida, com os partidos de esquerda. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PC, têm toda a oportunidade, agora, no próximo orçamento, evitar que haja isenções de IMI aos fundos de investimento imobiliário. Portanto, tem o seu voto de confiança? Neste momento, não tem, porque eu ainda não vi o orçamento. Quando vir o orçamento, se acabarem as isenções de IMI, que beneficiam os grandes proprietários em detrimento dos pequenos, se acabarem situações como as que acontecem, que são perfeitamente absurdas, que é uma pessoa que durma num hotel de 5 estrelas, quando vai tomar um pequeno almoço, tem duas hipóteses. Ou toma o pequeno almoço num hotel de 5 estrelas e paga a IVA a 6%, ou atravessa a rua e vai a um restaurante modesto e paga a IVA a 23%. Portanto, produz as suas palavras que não, sendo Presidente da República, não demitiria, poderia demitir este governo se não concordasse com o orçamento que eles apresentam. Absolutamente. Mas não acha que isso é uma intervenção do Presidente da República numa matéria que não lhe diz respeito? Diz-te todo respeito, o Presidente da República, no momento em que toma posse, jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Todas as questões... Mas demitir um governo é bomba atómica, não é? Não, não. É um caso extremo. Bomba atómica seria a dissolução do Parlamento. Mas o Presidente pode demitir o governo sem dissolver a Assembleia. E isso significava o quê? Nomear um de iniciativa presidencial? Eu acho... Não acha que Portugal, depois deste processo em que há um partido que ganha as eleições, não governa? Temos problemas para formar um novo governo. Nesta altura, entrava um Presidente da República, quando tivesse possibilidade, voltava a destituir este governo. Não dava instabilidade ao país? Sobre essa matéria não haja dúvidas nenhumas. Sendo eu Presidente da República, um governo que não cumpre a Constituição tem que sair. Mas isso, como sabem, há muita forma de interpretar a Constituição. Não, não há. Sobre isto que estamos aqui a falar, não há. Estes exemplos que eu lhe dei são claramente objetivos. Se têm passado até hoje, alguém acha que está de acordo com a Constituição? Não. Os Presidentes têm estado reféns dos partidos que os apoiam. Todos. Um grande problema. Todos, sem exceção. Sabe porquê que os Presidentes não têm vetado as isenções de IMI aos Fundos de Investimento Imobiliário? Porque os Fundos de Investimento Imobiliário têm sido os grandes financiadores das campanhas dos anteriores candidatos. Portanto, está a dizer que todos os Presidentes em Portugal foram comprados pelos grandes grupos económicos? Estou a dizer, não é todos, mas estou a dizer que os últimos, enfim, não vamos lá para trás, mas nos últimos tempos, nos últimos 5 anos, 6 anos, os Presidentes estiveram reféns deste tipo de interesses económicos, claramente. Cavaco Silva é um Presidente que está refém e está dominado pelos interesses económicos? Cavaco Silva tinha como diretor de campanha o Presidente um dos maiores fundos de investimento imobiliário português. E portanto? E portanto é natural que não afrontasse esse tipo de interesses. Mas há muitos mais, deixa-me dar um exemplo que tem muito... Os seus concorrentes, neste momento, têm vários concorrentes. Todos eles estão dominados por essas organizações económicas? É sim, nós... Só o senhor é que não está? Não, eu nem vou pronunciar sobre os restantes candidatos no plano pessoal. São os seus rivais, portanto... Não, estamos a falar politicamente. O senhor diz que os outros Presidentes tinham esta ligação. Eu pergunto-lhe se os seus candidatos têm... Todos os candidatos que estejam muito ligados a partidos estão vinculados a interesses deste tipo. Sampaio da Nova não está, teoricamente, ligado a um partido ou está? Eu acho que eles estão todos ligados a partidos. Só o senhor é que não está? Aparentemente, é o que me parece. É o único candidato independente? Penso que sim. Sampaio da Nova não é? Penso que não. Eu quero os restantes candidatos, alguns são pessoas estimáveis e não quero estar aqui de forma nenhuma a falar mal nenhum deles. Mas todos eles têm vínculos partidários e terão alguma dificuldade, enquanto Presidente, de enfrentar estes casos que aqui falei. Então, por que é que os portugueses continuam a dar o voto a esses Presidentes que vimos anteriormente e que o senhor diz que estão ligados a esses casos? E os portugueses, é o voto que decide. Continuam a confiar neles? Não, porque... Confiaram em Marcos, em Jorge Sampaio, em Cavaco Silva. Porque eventualmente não tiveram alternativa. A razão da minha candidatura... Tiveram sempre muitos candidatos. O que me leva a candidatar é tentar mostrar que é possível, em Portugal, um candidato verdadeiramente livre e independente, sem ligações partidárias, sem proximidade a grupos económicos e com baixo orçamento, ter um excelente resultado numa eleição presidencial. Essa é a razão que me leva a candidatar. Temos que terminar, mas eu pergunto-lhe se não passar à segunda volta dará indicação de voto ou não dará indicação de voto? Eu acho que isso, com devido respeito, é uma pergunta que nem faz sentido. Faz sempre sentido. O meu campeonato... Pode é não querer responder. Não, o meu campeonato é outro, verdadeiramente. Portanto, acha que vai ganhar? É isso que eu lhe estou a dizer. Vou fazer todos os possíveis por ter o melhor resultado, assim tenho a possibilidade de esplanar os meus pontos de vista e julgo que terei um excelente resultado. Mas, enfim, ainda é cedo para esse tipo de perspectiva. Muito bem. Paulo Amorás, muito obrigado. Muito obrigado também.